É verdade, o último stories que eu fiz ontem foi na academia, hoje daí eu fui passear com os nenéns, aproveitei o dia que amanhã começa um dia intenso, olha aqui ó, olha só a firminha, você tá meio desfocado, o filtro ele dá uma desfocada. E amanhã a gente começa, a gente vai fazer algumas, uma coletiva de imprensa, atender uma galera de imprensa, falar desse novo projeto que eu gravei já, e o churrasco do Teló. Hoje foi dia de aproveitar, curtir a turminha no máximo, que agora vai começar uma semana intensa, intensa de trabalho, tá doido pra começar essa semana também, porque tem muita coisa boa, minhas músicas novas, tô doido pra mostrar pra vocês, graças a Deus, contagem regressiva.